Este é o primeiro de uma série de vídeos a respeito do controlador PID. E por se tratar do início, do primeiro, quero abordar a questão de como que surgiu, ou aparentemente como parece ter surgido a partir do que temos de registros escritos a respeito desse tema. E parece que o primeiro ponto de partida claro a respeito do PID é esse artigo do Nikolaus Minorski, em que ele trata de a possibilidade de tornar a manobra de um navio algo automático. Então foi publicado no Journal of American Society of Naval Engineers, ou seja, Engenheiros Navais. Ele mesmo era naval, trabalhou para o exército russo durante a Primeira Guerra, e logo depois da Primeira Guerra ele emigrou para os Estados Unidos. E o tipo de coisa que ele imaginava, ou ele estava tentando debater nesse artigo, era a respeito de a possibilidade de tornar a condução de um navio algo automático, e que não dependesse do timoneiro. Então aqui fiz um esboço de algo que lembra o navio, o timoneiro é essa pessoa que aparece aqui, e a primeira questão que o Minorski combateu era o sentimento que existia à época de que o navio era bem conduzido graças à intuição de um bom timoneiro. E ele descartou essa possibilidade, porque disse que se o timoneiro não tivesse acesso, por exemplo, à informação do compasso, que indica a posição do navio, Então, por melhor que fosse a intuição do timoneiro, ele jamais conseguiria navegar corretamente. Então ele descartou logo de cara a questão da intuição, e disse, já que não é intuição, então deve ser possível substituir o timoneiro, as ações do timoneiro, por alguma coisa automática, algum equipamento, algo que faça o papel do timoneiro. E ele começou a pensar como é que um timoneiro conduzia o navio. Então, a primeira questão que é a mais evidente é que o timoneiro ficava de olho na posição indicada pelo compasso. Então, à medida que a posição se desviava do objetivo, ele fazia uma correção e caminhava desse jeito. Mas o Minorski fez a seguinte colocação, não é possível trabalhar somente com a posição dada pelo compasso, porque se o timoneiro se guiasse apenas pela posição do compasso, pela posição indicada pelo compasso, quando essa posição tivesse já perceptível, o desvio fosse perceptível, seria tarde demais para corrigir, ficar recorrigindo, e a construção do navio não seria muito boa. Então, ele observou que o bom timoneiro não somente olhava a posição dada pelo compasso, mas a velocidade angular do navio, a velocidade com que o navio se desviava dessa posição ideal. Então, são basicamente os dois pontos que ele descartou do ponto de vista de folclore, ou de crendice na época, e tendo feito isso, ele se lançou a propor leis de controle que contornassem esses problemas. Ele, digamos, propôs um conjunto de alternativas, eu vou descrever apenas uma para vocês, que é a alternativa que resultou no P&D. Então, ele começou propondo um modelo matemático para abordar o problema. É uma equação diferencial de segunda ordem, em que A, B e K são constantes. A constante B diz respeito ou está relacionada à taxa de amortecimento que existe no sistema de segunda ordem, que é a constante que multiplica a primeira derivada. Alpha, que é a grande questão aqui, é o erro de posição angular do navio. É isso que a gente quer corrigir. O Alpha deve ser pequeno ou deve ir a zero e permanecer pequeno ou permanecer zero por tanto tempo quanto seja necessário. Isso significa que essa equação é uma equação diferencial de erro. Daqui a pouquinho eu volto nisso. D é um distúrbio desconhecido. Então, por exemplo, esse distúrbio atuando no navio, o navio deveria estar nessa posição. Veio distúrbio e empurrou para essa. Então, ele se encontra aqui. Então, vemos que o navio foi deslocado em função do distúrbio. O distúrbio, imagine vento, imagine ondas, imagine a ação do mar, coisas que não se medem e não se preveem a priori. E, claro, aqui ele já imaginou o aparecimento de Rho. Rho é o ângulo do leme que é a variável manipulada pelo controlador que é o timoneiro. Então, o timoneiro mexe o ângulo do leme. Então, o que é substituir o timoneiro? É trocar o timoneiro por uma expressão ou por algum equipamento que forneça Rho ao longo do tempo. com base na informação que se tem que, essencialmente, é o alfa. Esse modelo é um modelo linearizado. Significa que ele vale para pequenos valores de alfa. E, como acabei de dizer para vocês, esse alfa sendo o erro, esse é o modelo de erro. Aliás, isso se tornou muito comum na área de controle descrever a equação dinâmica de como que o erro se comporta. E, normalmente, o objetivo é tornar esse erro pequeno, levá-lo a zero, fazer isso de forma rápida, mantê-lo em zero, etc. Então, o objetivo dele foi lidar com esse modelo e propor uma solução para determinar o Rho. Então, esses dispositivos que ele estudou, ele estudou dispositivos de primeira classe, de segunda classe, terceira classe. O primeira classe tem algum interesse dentro do paper. O segunda classe, de longe, é o mais importante. Terceira classe, ele mesmo diz que não tem aplicação, de modo que ele sequer deu muita atenção. Nós vamos, neste vídeo, ver apenas dispositivos de segunda classe. Ele propôs, como dispositivo de segunda classe, uma lei que está indicada nessa equação. Observe o Rho. Mas, curiosamente, nesse dispositivo de segunda classe, ele disse assim. Olha, ao invés de determinar o Rho, ou seja, ao invés de escrever uma equação Rho igual, eu quero descrever uma equação que determine a velocidade com que o timoneiro tem que mexer no leme. Não apenas a posição angular para onde colocar o leme, mas a velocidade com que ele faz as suas ações. Portanto, é uma equação que fornece a derivada primeira de Rho em relação ao tempo. E temos uma parcela aqui, constante M vezes o erro de ângulo, uma constante N vezes a primeira derivada do erro, outra constante P segunda derivada do erro. Vamos tomar a integral dessa equação e obtemos a equação de baixo. Então, integramos os dois lados, dRho dt se torna Rho e o resto da equação é integrada com respeito ao tempo. Como agora temos uma expressão para Rho, vamos substituir essa expressão de Rho naquele modelo que ele havia proposto o modelo do erro e essa substituição já com alguns pequenos arranjos de variáveis, de constantes, aparece aqui uma equação diferencial do erro em que temos claramente uma parcela que é integral do erro, uma parcela que é proporcional ao erro e uma parcela que é a derivada do erro. E do lado direito temos como antevisto o distúrbio. Então, está claro que aqui já aparecem os três termos do P e D embutidos no modelo. Vamos tomar a derivada dessa equação, dos dois lados da equação, evidente, para eliminarmos essa integral. Então, tomando a primeira derivada, fica A3 α dt3 mais aqui a derivada segunda aqui teremos derivada segunda de α dt mais a derivada primeira aparece em função desse termo, então KN derivada de α dt e por fim KN α igual a D de D grande de dt. Essa equação que ele passou a analisar com carinho e aqui já temos um resultado muito interessante que já conhecemos por outros mecanismos e diz que no caso de distúrbios constantes, então imagina, um vento que fique constante e soprando de forma constante sobre o navio, essa parcela vai a zero. Ou seja, o navio sob a ação dessa lei de controle é insensível a distúrbios constantes. e isso nós hoje reconhecemos que é resultado da ação integral do PIT. Então já é um resultado que ficou claramente mostrado no artigo do Minorski. Minha última imagem, últimos comentários a respeito dessa introdução foi algo que ele fez pessoalmente, achei muito interessante, ele aplicou então o critério de Routh àquela equação que ele inclusive chamou de Teorema de Hubitz e citou um artigo de um tal de Blondel publicado em 1919. Ele chegou a três condições para garantir estabilidade e são as três que estão indicadas aqui. Observem que como as constantes são todas positivas, tanto essa condição como essa condição são sempre atendidas. Essa condição vou dizer essa parte daqui que aparece aqui também é a parte derivativa do PID. Essa parte daqui é a parcela proporcional integral e por fim essa parte de cá não inclui lá, essa parte de cá vem por conta da parcela integral. O que podemos concluir aqui em termos de conclusões? Olhando para essa primeira restrição o que vemos é o seguinte ela é sempre atendida mas a parcela derivativa garante que ela é atendida com mais folga. Lembre-se que o B era um coeficiente de amortecimento. A parcela derivativa é como se estivesse aumentando essa parcela de amortecimento. É como se estivesse aumentando a viscosidade aparente da água do mar para aquele navio. essa equação aqui é que é mais interessante porque em função desse negativo ela pode eventualmente não ser atendida e aqui vemos muito claramente a integral de um lado proporcional e derivativa do outro sendo que a parte proporcional e derivativa tendem a melhorar a condição de estabilidade ao passo que a parcela integral da lei de controle tende a dificultar a estabilidade do sistema controlado. Também um conceito que a gente intuitivamente já conhece de outros estudos isso já apareceu em 1922 que aliás agora que penso nisso está cumprindo 100 anos esse vídeo estou gravando esse vídeo aqui em 1922 então o artigo do Minor está completando 100 anos agora uma das características desse artigo que me impressionou muito é o seguinte ele é extremamente claro muito didático de ler o que não é comum nos primeiros artigos dos primeiros teorias do que quer que seja então você pega os primeiros artigos sei lá do do que fala de estabilidade ou do Ralph que falava de estabilidade ou do Nyquist, eles são muito difíceis de ler a nomenclatura é complicada as coisas não estão muito bem definidas ainda, está tudo assim você vê que o autor está tateando com os novos conceitos mas não é o caso do Minorski, o Minorski realmente escreveu um artigo super interessante muito claro vale a pena gastar um tempinho e ler a título de curiosidade e por falar em curiosidade se você gosta de entender e saber e conhecer aspectos históricos de sistemas de controle esse livro trata de vários deles inclusive do que acabamos de expor aqui neste vídeo